Música PDXota resiste a membro PNTL e Balon comete violação de direitos humanos. Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, terça-semana nem, publica no entrega relatório de investigação final no Recomendação Batrimestre da RUAC não pode pedir a Gazota Ráxica, produz-se a mudança de limão no Recentolo. Provedor interino, Jujetela Soares Cristóvão Hateten, que se total caso limão no Recentolo não pode pedir a Gazota Regista, caso Rua, mas que se membro de Polícia Nacional Timor-Leste, Balon, não pode cometer violação de direitos humanos, também a atuação da sua regra. No estatuto, em cada trimestral, tem relatório, a publicação de relatórios não valeu. Então, hoje a publicação de trimestral, segundo a União, e a total de 53 casos, compostos por violação de boa governação e direitos humanos. Caso falo para recomendações, para a instrução relevante, para o Ministério da Agricultura e Aida, para o PNTL e a Rua, O CZD não tem mais dinheiro, para o discurso. O Hino ainda não publicar? O CZD não tem mais dinheiro, mas eu vi a violação, porque o membro de Polícia também tem mais direitos humanos, tem mais atuação da sua regra, então, eu ainda não tenho mais recomendações, caso Rua vai receber. Segundo o comandante PNTL, comissário Matheus Fernandes, reconhece, membro PNTL balum, halo atuação latirrega, mas bem, dado o PNTL se continua a facilitar a formação do membro CIRAM no futuro Belhadian. A infração balum é uma que comete o indivíduo da Polícia Nacional Timor-Leste, e o processo de investigação, publicação, e a vida humana é inviolável. Significa que a situação obriga a presença da Polícia Nacional Timor-Leste, e a comunidade é lei, baseira na segurança, baseira na liberdade, baseira na rota. Mas quando cada vez, mais, é terreno, indivíduo idê-rua sidi. Sidi, então, é uma intervenção, então, a Polícia Nacional é um processo disciplinar e um processo criminal. Então, nós falamos que a Polícia Nacional é formação, e nós temos que ter competência da Polícia Nacional Timor-Leste para servir no futuro Belhadian. Além de, quando o caso de D. José Bernardo, Niamate e Hacela Caicoli, de D. José, se é processo de investigação nela RAN, vai ir ao processo de investigação remata, PDHJ se for sair para o público. Marito da Costa, bem-vindo a Ximenes, Ximen.